Boas-vindas a Berlim Ocidental. A gente tem coisa a fazer. Borg? Adler? Bell? Vamos começar. Houve um aumento nas conversas russas nas últimas 48 horas. A SEAL e o Departamento de Defesa estão usando fontes internas atrás de algo substancial. Mas até agora não tem nada sobre o Persons. O M.I.C. está de mãos vazias também. A gente precisa começar. Então vamos voltar lá. Viadina, 1968. Um dos nossos encontros mais próximos com o Persons. Que merda. Sempre soube que aquela missão não tinha acabado com a gente. Pega tudo o que a gente tem sobre o ataque em Deneng e passa para Park. Ela vai confirmar com o M.I.6. A gente está procurando codinomes, transmissões criptografadas, atividade russa com o N.V.A. Pode deixar. Bell, é aí que você entra. Alguém de cima queria a gente junto no Vietnã. Não achava que precisava, mas estava errado. Vou precisar de novo. Para o quadro de evidências. Vamos refazer nossos passos por Deneng. Qualquer coisa que possa levar a gente ao Persons. Obrigada, gente. O seu suprimento médio. O seu suprimento médio. O seu suprimento médio. Beleza, Bell. Vamos voltar para o Vietnã. A primeira vez que o Persons apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no terceiro regimento de fuzileiros perto de Deneng. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Persons não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou, Deneng. De algum jeito o Persons sabia da operação Fracture-Jaw. Fracture-Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Cap-Haspis. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas melórias. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome. Qualquer coisa que leve ao Persons. Isso aí tá parecendo uma agulha no parede. Num campo de balunço. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Practure-Jaw? Aquela com certeza não foi bem. Bel? Hora de acordar. Chegou a hora. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Haskins. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus. Você tá em segurança aqui. Ei, Butcher. Como tá o braço? Ainda dói pra caralho, mas ao menos dá pra mexer. Ei, Sims. Você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com o Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BOA-4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que cê não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa. A gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho, facinho. Headset desligados. Pássaros, confirmar prontidão. Major 9-1 pronto pra ir. Major 9-2 pronto pra ir. Major 9-3 pronto pra ir. Todos os pássaros, vamos, vamos, vamos. Acelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar mais notícias? Porque cê é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso em Ripcord vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada, fazendo desvio. E isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Purchos. Ah, merda. Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode tá olhando pra uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Purchos apareceu no radar. Aproximando da fila agora. Entendido. Avento pra estabelecer um ASEA. É RPG. Tchau, dois. Fogo neles. Na torre do Cianobel. Manda fogo no pátio. Que merda. Mais RPGs no telhado. RPG. São dois. Fogo neles. Na torre do Cianobel. Manda fogo no pátio. Boa poteria, Bel. Que merda. Mais RPGs no telhado. Peraí. Nada a volta. visual da terra. Descendo. É você e eu, Bel. Vamos nessa. Cê tem certeza, Adler? Não é como se as ruas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Vem carregando. Nossa fonte viu os russos num prédio, no centro da cidade. Vamos lá, Bel. Vai na frente. Continua seguindo. Você tá quase lá. Vem carregando. Vamos manter o fogo. A gente consegue. Cê tem certeza, Adler? Não é como se as ruas estivessem vazias. A prioridade é garantir qualquer informação. Nossa fonte viu os russos num prédio, no centro da cidade. Vamos lá, Bel. Vai na frente. Continua seguindo. Você tá quase lá. Pegando o cobertura. Pegando o cobertura. Sim, Bel. Esse é o prédio. Vamos manter o fogo. A gente consegue. Granada chegando. Área limpa. Ok, vamos entrar. Vamos ver o que tem aqui. Vai, Bel. Vou vir atrás de você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos. 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 Vamo dessa! Merda, vou ter cobertura! Isso parece uma agulha no palheiro. Você ouviu? É com você, Bell. Abre a porta. Destruiu ele! 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 Missão cumprida! Tamo com a inteligência! Vamo sair daqui! Muito bom! Segura essa inteligência! A gente tá chegando! Tudo bem! Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda! Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda! Vai! Volta pro pássaro! Major 91! Major 91! Aqui é Ripcord! Ainda sob fogo pesado! VCs estão invadindo o perímetro! Qual é o seu status? A gente tá chegando, Ripcord! Preparar recurso pra transferência! Entendido, 91! A gente vai manter o recurso seguro o máximo possível! Ripcord, desligo! Major 91 no ar! Tem vários VCs pelas montanhas! Sem civis aqui! Todos os alvos são válidos! Destrói eles, Bell! Foco nas cabanas! É isso aí! É isso aí! Major 91! A gente confirmou o visual de um pássaro inimigo indo na sua direção. Desde quando os corks têm pássaros? Eles não têm. Os soviéticos de merda. Derruba aquele raid! É isso aí! Foco nele! Acho que você pegou ele! Isso! Você pegou ele! Boa, Bell! Se mandaram aquele raid até aqui é porque estão putos, por a gente ter roubado a inteligência. Ripcord, há 20 segundos! Ripcord, aqui é Badger 9-1, em aproximação final. Entendido, 9-1. A base ainda está quente, então tome cuidado. Vamos fazer o possível para limpar a ZA e preparar o recurso para transferência. Entendido, Ripcord. Vários alvos terrestres! Pega ele, Spell! É isso aí! Comboio VC na estrada! Pega os carros com suprimentos! Eles vêm para reabastecer o inimigo! Badger 9-1, aqui é Ripcord. É melhor dar conta dos reforços dos VCs antes que seja tarde demais. Atenção! Temos vários pássaros no ar. Cuidado com a mira! O inimigo está intocado pelo morro! A gente não vai ter chance alguma de pousar se não derrubar esses caras! Fogo neles! Continua assim! Badger 9-1, os nossos batedores identificaram uma força inimiga significativa se aproximando do sul. Desviar e interceptar! Entendido, Ripcord. Pegue os caminhões com a antiaérea! Bom trabalho! Ripcord sob fogo pesado! Elimine aqueles alvos! E aí, caralho! Badger 9-1, eles estão invadindo pelo portão principal! Não dá pra aguentar mais! Segura aí, Ripcord! Estamos quase aí! Aí, caralho! Badger 9-1, eles estão invadindo pelo portão principal! Não dá pra aguentar mais! Segura aí, Ripcord! Estamos quase aí! Acertem o blindado! Foco no comboio! Boa! Badger 9-1, você tá livre pra aterrissar! Copiado, Ripcord! Badger 9-1, descendo! A base ainda tá quente, então tomem cuidado! Entendido, Ripcord! Você é o Edward? McVeessog? Sim, sim! Só acelera logo essa porra! Sim, senhor! Pode deixar! Não me agradeça! Agradeça, Bell! Responsável por encontrar uma lista completa de inteligência russa! Vamos lá! Agora! Boa sorte, comandante! Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Eric? É uma medida de segurança, só isso! Tão ou tão desesperado assim? Ainda não! RPGs! Cuidado! Pega minha mão! Deixa a mão! A gente perdeu força! O Búrcio sabia. Simms, Bell, tudo bem? Tá tudo bem! Boa! Bell, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente! Ah, filhos da puta! Precisamos de suporte aéreo! Bell, vamos lá! Pega uma arma e mantenha eles longe! Perdeu o suporte aéreo! Estão flanqueando a gente! Porra, não viram a gente? É IPG! Espera aí! Aí vem! Bell! Ainda com a gente? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Sinus? Pelo menos a bomba não explodiu. Mais importante. Temos informações sobre o Purchase. Falei que tinha trabalho a fazer. Ainda não acabou. Não tá nem perto. Sim. Como foi esse exercício de memória? Se a gente ouviu isso do Adler, tá funcionando. Bell lembrou da inteligência criptografada no Vietnã e já quase decodificou ela. Alguma coisa útil ali? Só uns nomes. Possíveis pistas. A barca está tentando descobrir o que é. A gente não tem muito tempo. A equipe já sabe sobre... o acidente em Berlim. Não. Mas se tá conectado a um desses nomes que Bell achou, eles vão descobrir em breve. Você não vai deixar isso acontecer, Hudson. Não fala nada além do necessário. Isso nunca foi problema pra mim. A gente acabou de analisar os nomes que Bell pegou em Da Nang. No final, tem um que se destaca. Anton Volkov. Ele é um traficante russo que trabalha em Berlim Oriental. A conexão dele com Perseus vem como uma surpresa. Tem ordens pra matar ou capturar o Volkov. Se a gente não conseguir o Perseus, ainda dá pra pegar o pessoal dele. Cortar os recursos. Forçar ele a sair da toca. O Maison e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev. O que significa que o Volkov é nosso. Se equipa e vamos nessa. O Maison e o Woods ainda estão resolvendo as coisas em Kiev.